Oi meninas e meninos, o vídeo de hoje é a rotina da madrugada das baby atualizada e eu espero bastante que vocês gostem do vídeo. Ai, onde será que aconteceu minha chupeta? Ela não tá aqui na cama. Chiu! Eu quero dormir. O que que foi, Manu? Eu perdi a minha chupeta. Ai, mas você não precisa acordar todo mundo com esse escândalo, né? Ah, mas eu quero a minha chupeta. Da última vez eu vim no quarto da mamãe, Manu. Ai, eu vou lá pegar então. Ai, ô Manu, espera, eu vou com você. Eu, hein? Nunca vi isso. Só pra buscar uma chupeta tem que ir duas. Manu, olha ali essa chupeta. É mesmo, mas vai silêncio que a mamãe tá dormindo. Pronto, vamos. Meninas, o que que vocês estão fazendo aqui uma hora dessa? É, mamãe, a gente veio pegar a chupeta da Manu. É, mãe. Deve já tá amanhecendo. Ai, deixa eu ver que horas são. Amanhecendo? Ainda é três horas da manhã. O que que vocês estão fazendo acordar de uma hora dessa? Ah, mãe, a gente acabou perdendo o sono. É, vocês podem voltar a dormir, porque ainda tá escuro. Mãe, a gente pode dormir com você? Tá bom, Manu. Vem. É porque tá frio hoje, mamãe. Tá bom, então vamos dormir. Olívia, as meninas tá demorando. Ah, mas deve que elas foi no banheiro. Vamos lá? Ai, tá bom. Vamos lá ver. Agora pronto, vai tudo. Mãe, hum, que foi, Lívia? Eu posso dormir aqui também? Eu e a Ana? Tá bom, deita aqui com a mamãe. Mas por que que vocês estão saindo do quarto de vocês, hein? Ainda de madrugada? É porque a gente perdeu o sono, mãe. Tá bom, então vamos dormir. É silêncio que a Manu já tá dormindo. Pronto, era só o que me faltava. Elas me deixaram aqui. Eu vou atrás delas. Ah, vocês me enganaram. Vieram dormir com a mamãe e nem me avisaram. Elas estão dormindo, Sara. Ah, desculpa, mamãe. É porque eu tô com fome. Tem como esperar amanhã o seu dia, não? Não, mãe. Minha barriga tá doendo. Tá bom, então a mamãe vai preparar alguma coisa pra você comer. Mãe, eu também tô com fome. Vamos lá, Duda. Vem que a mamãe vai preparar alguma coisa. Faz silêncio, senão vocês acordam as irmãs de vocês. Tá bom. Mãe, eu quero ir no banheiro. Vai lá. Mãe, eu quero água. Mãe, eu quero uma fruta. Vamos todo mundo comer, então. A próxima vez que vocês acordar uma hora dessa, eu vou colocar vocês de caixi. Pí, pí, pí. Alguém mais quer comer? Eu, mãe. Quero bolacha. Tá bom, Duda. Mãe, eu quero ir com geleia. Vou pegar a geleia. Deixa a mamãe passar a geleia. O que é, Lívia? Quero. Toma a sua água. Bom, agora cada um vai pra sua cama, porque já tá muito tarde agora e amanhece. Todo mundo já comeu o lanchinho da madrugada. Agora vamos dormir. Mamãe, pega o meu lanchinho. Tá bom, Manu. A mamãe vai pegar. Toma, Manu, seu ursinho. Terminei, mamãe. Tá bom. Já deu, né, gente? Vamos dormir. É, é. Conta com a historinha. Tá bom, Duda. Um super amigo. Aham. Quem fez esse desenho aqui no livro? Foi eu, mãe. Ana, eu já falei que não pode rabiscar os livros. Desculpa. Amanhã a gente vai conversar sobre isso. No dia da criança, eu ganhei um cachorrinho. O nome dele é Teco. Teco é maluco, que só vendo. Ele corre pro jardim quando escuta alguém. Se for conhecido, ele abana o rabinho, mas se for estranho, aí ele late e pula. Outro dia, ele deu um susto no carteiro, mas o Teco é o super amigo. Ah, eu já ia me esquecendo de me despedir, gente. Mas se vocês gostaram da rotina da madrugada das baby, deixe bastante like, se inscreve aí no canal. E até os próximos vídeos. Não vou falar mais porque senão eu acabo acordando elas. E agora já amanhece. Tchau!